Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Urgente e nome da dupla sertaneja Henrique Juliano é citado com seu motorista que acaba de tirar de alguém. Motorista de da dupla sertaneja Henrique Juliano mata a esposa. Polícia procura o motorista. Em Goiania e São Paulo, atenção quem tiver informação ligue para a polícia da sua localidade. Antes de ser morta, a autônoma Denise Ferreira da Silva, de 34 anos, brigou com o marido. O motorista é Ginaldo Viríssimo Coelho, de 50, dentro de casa, onde foi agredido e tentou fugir. Segundo a polícia civil, ela acabou baleada na cabeça numa rua próximo da residência, em um condomínio do setor Oriente Ville, em Goiânia. A corporação realiza buscas para tentar localizar o suspeito e prendê-lo ainda em situação de flagrante. E aí o que você achou? Comentem.